Olá, medrosas e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos. Bem no início do mês de abril, em 1986, diversas pessoas da área interna da usina nuclear de Chernobyl e também da área externa passaram a presenciar inúmeros eventos envolvendo o avistamento de uma sinistra criatura, que na época era descrita como um grande e terrível homem mutante de asas negras enormes e olhos arredondados vermelhos. Muitas das pessoas que presenciaram esses avistamentos sofreram com insônias, pesadelos, opressão e logo passaram a ser reconhecidas como os primeiros humanos a avistarem a criatura que posteriormente recebeu o nome de Pássaro Negro de Chernobyl. Então, antes de falarmos sobre este assunto, já quero pedir a você para que se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificações e já deixa o seu like. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais e marque seus amigos e familiares. Curte o Mundo Sinistro Filmes e Contos no Facebook e me segue no Instagram e Twitter arroba Renata Moura Real Medrosos e Medrosas A quantidade de pessoas que avistaram esta criatura e o número de relatos envolvendo a mesma passou a aumentar até amanhã do dia 26 de abril de 1986. Isso quando a exatamente 1h23min da manhã o reator de número 4 da usina nuclear de Chernobyl sofreu uma explosão catastrófica de vapor no que resultou em um incêndio de proporções gigantescas que causou uma série de outras explosões seguidas por um derretimento nuclear. Neste momento, a usina formou uma nuvem radioativa que se espalhou por diversas partes da extinta União Soviética Europa, Reino Unido e Escandinávia. Uma grande área da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia foram fortemente contaminadas o que resultou na evacuação de mais de 300 mil pessoas do local. Só para vocês terem uma ideia o desastre de Chernobyl, assim como o incidente da usina foi considerado o pior acidente da história em uma usina nuclear. Logo após o derretimento nuclear os incêndios e as explosões helicópteros soviéticos foram enviados para o local do acidente isso com equipamentos especiais para lidar com o incêndio. Os helicópteros circularam a usina inteira derrubando areia, argila e alguns outros componentes químicos a fim de extinguir o incêndio que tomava conta das instalações. Uma grande parte do fogo foi extinto isso até às 5 horas da manhã mas o incêndio dentro do reator 4 durou ainda por diversas horas. Então os bombeiros que estavam no local não faziam ideia da origem do incêndio os mesmos achavam que se tratava de uma simples pane elétrica ou falha no sistema e por conta disso receberam altas doses de radiação levando vários deles a óbito. O mais sinistro disso tudo é que todos, medrosos e medrosas eu disse todos os trabalhadores que sobreviveram ao desastre da usina de Chernobyl e que mais tarde morreram pela radiação disseram ter visto de forma nítida uma grande e monstruosa criatura um pássaro negro voando por entre as nuvens formadas pela fumaça radioativa que saia do reator. Alguns deles avistaram até o pássaro horas antes do acidente e outros até dias antes. E olha que esquisito nenhum outro avistamento do pássaro negro de Chernobyl foi relatado depois do acidente isso lá no local porque o pássaro já apareceu em outros. Todos os avistamentos foram antes ou durante a explosão como falei isso lá no local em Chernobyl. Isso levou os pesquisadores a especularem sobre o que realmente foi avistado por estas pessoas e trabalhadores da usina dias antes do acontecido. A teoria mais estudada e aceita afirma que o pássaro negro de Chernobyl foi a mesma criatura avistada em Point Placid nos Estados Unidos isso no dia do desastre da ponte Silver Bridge em 15 de dezembro de 1968. Há alguns dias atrás falei sobre este assunto com o tema homem mariposa porém em Chernobyl ele foi relatado como pássaro negro ambos seriam a mesma criatura de acordo com os pesquisadores. De acordo também com a lenda a aparição desta criatura é um presságio de catástrofe enorme e morte. Coisas ruins acontecem na área onde esta criatura aparece. Para alguns ele seria uma espécie de mensageiro do inferno ou ainda um ceifeiro. As descrições do pássaro negro de Chernobyl e do homem mariposa de Point Placid são bem parecidas e os relatos de insônia pesadelos desaparecimentos também ocorreram em ambos os casos. De acordo com as pessoas que afirmam ter avistado a criatura a entidade não foi mais vista desde a época do ataque das torres gêmeas em Nova York deixando apenas um rastro de mistério no ar. Isso mesmo pois algumas pessoas afirmaram terem visto um homem mariposa ou ainda o pássaro negro pairando no céu de Nova York na madrugada do dia 11 de setembro de 2001. Medrosos e medrosas será que realmente esta criatura existe? Por que será que ela nunca mais foi vista? Será que ela realmente teve algo a ver com o acidente de Chernobyl e com o ataque das torres gêmeas? Pelo que entendi ela não traz a má sorte pelo contrário ela pressente dias ou horas antes de acontecer algo muito ruim? Sinistro, não é? A criatura ficou conhecida como o homem pássaro de Pripyat ou o pássaro negro de Chernobyl. Os céticos argumentam que era simplesmente um grande pássaro que estava sobrevumando coincidentemente o local das tragédias. Bom, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações para saber quando tem novos vídeos e já deixe o seu gostei para ajudar este canal a crescer. Um beijo e até mais medrosos e medrosas!